Fala aí pessoal, beleza? Continuando aqui a série de Assassin's Creed, foi mal ontem pessoal, o vídeo acabou do nada É porque tinha dado tempo, mas eu contei, são duas horas que eu posso gravar de vídeo total Eu vou gravar acho que só 20 minutos hoje, porque os outros eu não passei os outros vídeos ainda pra vocês Então tem mais esse E vamos continuar de onde que a gente paramos com a série, né? Eu já fiz pessoal, tô repetindo, já voltei e fiz alguns 100% dos outros, então eu te mostro Eu tô muito, muito pessoal da garganta Mas vamos lá, vamos fazer essa parte aí pra vocês Bom, vamos lá Então pessoal, eu completei quase 100% de outras missão Só uma que é assassinar o guardião Que é o memória 2 Memória, não, memória Isso, memória 3 Da sequência número 2 Bom, então pessoal Que era isso? Que era isso? Eu... Llego tarde ao ensaio Adiós, meu amor Lo he escutado todo, minha senhora E posso dar fé? Bem, díselo a César Veamos como se sente ao ser ele, o despechado Sim, senhora Por favor, continue Não pretendia interromper É um prazer conhecer ao homem do que todos sabem Que pena que César não esteja aqui Habría disfrutado tanto Minha luta não é contra ti, Lucrecia Libera a Caterina e me marcha Imposível Pois não me deixas ir Guardias Venha 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 Morreu Morreu Então era aqui que tinha acabado antes, né pessoal? E agora nós podemos continuar aqui Opa, ela me deu para o bolo Opa, ela me deu para o bolo Opa, ela me deu para o bolo Terminar essa parte, né pessoal? Eu já pego ela e já trago ela até aqui embaixo Vai ser bem mais fácil A regra está muito ruim, pessoal Vocês podem ver que eu estou até sem voz Tem que ficar um pouco pior aqui, pessoal Ficando sem voz Não, só matando você mesmo Sabes que foi de los Pats E quando acabaste a tua caceria? Tu amigo Lorenzo Les despojou de quanto poseían E se pudieron en prisão Incluso aqueles Não estavam na conspiração E aí, me deu para o bolo E aí, me deu para o bolo E assim, sem mais, o que? Você vai Se catar em o chão Volta aqui Só basta Então pegamos ela Vamos levar lá Vamos levar lá Não está pensando Não está pensando Não está pensando Não está pensando Eu vou te jogar no chão E te pegar de novo Chegando já, pessoal Eu não vou ficar falando muito, pessoal Por causa da minha garganta Senão piora Eu não consegui dormir Essa noite de tanto Ter falado com vocês Eita, demorinha para carregar Então, pessoal Foi essa que eu fiz Fiz mais essa Vamos continuar Desculpa, pessoal Eu tive que encerrar Encerrei o vídeo Mas tive que fazer Essas três missãozinhas Para passar para vocês Beleza? Aí eu passo elas três Para vocês Aí já depois Nós continuamos a história normal Fazendo tudo Eu não vou fazer nenhuma mais Eu tive que fazer Só para concluir a história Porque você viu Que o vídeo acabou No meio da história, pessoal Não tinha como parar ela Olha Váia Lucrecia Te he echado de menos Púdrete no inferno, puta Allí estarás tu Tráela aqui Dá-me a lai a ver Ah, que pitivo Guardias, guardias Guardias, guardias Diabasta, cállate Podemos andar Não Tentemos que ir por delante Então não podemos ser detectados Espera Que ia fazer, se não Tentemos que ir no silêncio Então ninguém pode detectar a gente Não vai ser fácil Porque me has salvado Comporli do mano Não te sirvo de nada Voltar para cá Voltar para cá Não sei que os soldados vão trocar de lugar ali. Vamos ver, vamos trocar. Ah, está prestes a trocar já. Então, volto, corro aqui para cima, pessoal, porque eu não quero que o outro me veja. Aí, quando ele virar de novo, volto e mato ele. Não foi mal, pessoal, vocês estão vendo como estou com a garganta. Bom, ele virou. Bom. Já era, agora nós pegamos a mulher e traz ela até embaixo aí. Fazer com calma, né, pessoal. Estou tentando fazer 100% de sincronização em tudo. Eu acho que eu não vou conseguir só em um pessoal. Mas não é sua família, aquela noite na vida. Queria segurar nossa violência para proteger por mim. O compreende, é isso. Tudo é político. Claro, já não sabia. Não há nada a explicar. Isso aí também já era. Não. Não há nada a explicar. Porra! E o tipo dana? Não vai me fazer isso. Não volta a fazer-me isto. Ela vem cara. Obrigado. Adipa-me. Não tem outro. Até que estou indo bem. Estou conseguindo. Devagar as coisas fluem. Creio que pode abrir-se desde ali. Ficou fácil. Consegui. A primeira parte não se fez. Vai assim. Temos a segunda agora. Tenho que deixar sempre essa mulher aqui pessoal. Senão dá uma desincronização aí total. Tem que estar próxima de mim para conseguir alavancar as coisas. Vamos lá. Vamos lá. E não sei se vocês viram, já lançou o vídeo do novo Assassin's Creed. O Assassin's Creed, não é? Da época vitoriana. Acabou de lançar o novo trailer. E será muito foda o jogo. Bom pessoal, mais uma parte que eu fiz agora. Terceira e última parte, só daí. Vou ver se eu faço tudo e tento concluir a memória já. Aquelas 18 minutos, pessoal, também eu concluí. Concluí daquilo de não nadar. Então, estamos perto aí, pessoal. Estamos perto aí de fazer 100% em tudo, as memórias. Só sequência 2 que eu não consigo fazer 100%, tem 93% ainda. Mas já estou arrumando tudo aí, pessoal. Comprei uma arma boa também. Uma bota para aumentar minha vida. É aqui, pessoal. Ah, não. Daqui a pouco eu mostro para vocês isso. Memória 4. Memória 4. Memória 4. Memória 4 agora. De escapar na zona. Só esse aí, pessoal. Vamos fazer. A sequência acho que é 4. Já estamos concluindo ela já, pessoal, também. Vai faltar mais um outro episódio e depois vamos concluir totalmente ela. Não foi mal, pessoal. Tá muito ruim mesmo. Tá ruim pra caramba. Não foi mal. Tá ruim pra caramba. Tá ruim. Eu te protegei. Tem. 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 Tem... Tem. Tem. Vamos, Caterina, vamos! Vamos, Caterina, vamos! Vamos, Caterina, vamos! Vamos, Caterina, vamos! Morreu! Vamos, Caterina, vamos! Vamos! Vamos, Caterina, vamos! Vamos, Caterina, vamos! Vamos, Caterina! 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 Vamos, Caterina!